Fala galera do canal sem amigos, tudo bem? Aqui é o Tristan e hoje continuaremos com a segunda parte da história diária do jogo Crypt of the Necrodancer. Vamos dançar? Ops, digo, começar? 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 Obrigado por ter assistido pessoal, a história diária continua no próximo vídeo e até mais! Ops, digo, começar? Ops, digo, começar? Ops, digo, começar? Ops, digo, começar? Ops, digo, começar?